e fala torcedor do santa cruz temos aqui notícias e informações do santa cruz para você torcedor é jogadores começa a se despedir do santa cruz isso mesmo é alguns jogadores já começa a se despedir é para muitos torcedores acredito eu que a ficha ainda não caiu de saber que o santa cruz não vai jogar mais nenhum jogo esse ano de forma oficial é lamentável né para o tamanho para a grandeza de um clube centenário de um clube que tem uma tradicional torcida no futebol nordestino e viver numa situação dessa nesse momento né mas isso aí eu venho falar a respeito é também de outras diretorias né de outras gestões que é ocasionário para que o santa cruz pudesse estar passando essa situação difícil seja ela financeira e seja ela no aspecto do futebol que é o carro o carro chefe do clube né o futebol aí então alguns jogadores já começa a se despedir do santa cruz eu vou estar trazendo aqui as notícias tá o zagueiro paulo césar que não jogou o último jogo por conta de uma lesão mas foi um zagueiro que a torcida se identificou bastante né porque ele é um zagueiro que passava confiança e responsabilidade e aqui ele diz né sentimento é de que poderíamos ter ido mais longe mas sempre confiando nos propósitos de deus grato a ele por ter me dado a oportunidade de representar esse clube gigante por ter feito parte de um grupo inesquecível obrigado pelo apoio incondicional nação saudações santa cruz futebol clube agora o caiu melo também é fez aqui um texto nas suas redes sociais que a gente também vai estar trazendo aqui para o torcedor uma eliminação nunca é fácil ainda mais da forma que ocorreu queríamos ter ido mais longe escrever uma história ainda mais bonita com essa camisa mas quis o destino que esse capítulo se encerrasse nas semifinais apesar de tudo o sentimento de frustração não vai ser maior do que o orgulho de participar desse grupo absurdo e da honra de estar vestindo esse manto com a ajuda da nossa torcida maravilhosa conseguimos alcançar o objetivo principal que foi recolocar o santa em uma competição nacional só gratidão aqui os comentários do caiu melo né se despedindo do aí do santa cruz o tiaguinho também é fez um texto que a gente traz agora para você não foi o resultado que almejamos entretanto quero agradecer pelo carinho e pela vibração da torcida tricolor até aqui jogamos com garra determinação até outro minuto estou extremamente grato por ter feito parte desse elenco e pela caminhada do campeonato a palavra que define a gratidão te amo nação santa cruz aqui o comentário né do tiaguinho fazendo um texto também agradecimento ao santa cruz e aqui também temos o pedro bortoluso né que foi um dos destaques desse time do santa cruz no campeonato pernambucano ontem não foi como queríamos e imaginávamos mas não faltou empenho e raça de todos triste pelo resultado mas seguirei mais forte para os próximos obstáculos então aqui alguns comentários dos jogadores né que foram titular no santa cruz nessa temporada e eu gostaria também de fazer uma pergunta para torcida tricolor e aí o francisco sales que é diretor de futebol ele disse que pretende renovar com boa parte do elenco e aí torcedor você gostaria de ver esses jogadores em dois mil e vinte e cinco no santa cruz já deixa aqui teu comentário é muito importante você participar aqui conosco porque assim a gente fica sabendo né dimensionando é o sentimento do torcedor de quem ele gostaria de contar para o ano que vem e de que ele não gostaria que permanecesse e aí você gostaria de manter esses jogadores por exemplo o goleiro ilha é a dupla de zaga rafael pereira e o paulo césar lateral tote a lateral esquerdo ruan tavares é os volantes é caiu melo né o também lucas siqueira meio de campo mateus os melo que tem contrato renovado com santa cruz até dois mil e vinte e seis é os atacantes tiaguinho pedro bortoluso é o gilvan também que ficou no banco e apareceu muito bem nesse time do santa cruz quando era acionado então deixa aqui seu comentário torcedor quero saber o seu sentimento a respeito dessa situação toda você é gostou desse elenco dessa entrega dos jogadores apesar de limitado mais honrou os compromissos do santa cruz lutou até onde poderia ter lutado claro que poderia ter chegado mais longe né mas pênalti a gente sabe que muitos falam que é loteria então galera se você gostou do nosso vídeo já começa a deixar aquele like aqui por favor dessa força dá o like que não é inscrito se inscreve no canal e deixa seu comentário é muito importante ter a sua opinião aqui com a gente um forte abraço galera fica na paz fica com deus tamo junto e até o nosso próximo encontro valeu galera